A Universidade Aberta do Piauí foi criada em 2016 para poder disponibilizar para um número maior de pessoas em todo o interior do estado e para conhecer um pouco sobre os cursos que são oferecidos pela UAP no Piauí. Vamos conversar a partir desse momento com o Lourdes Lopes, que é a coordenadora dessa questão de ensino superior da Secretaria Estadual de Educação aqui no Piauí. Bom dia, Lourdes. Bom dia. Como é que é? Democratizou realmente o ensino superior através do curso à distância dessa modalidade? Com certeza. Nós estamos já bem avançados, faltando somente 62 municípios para a gente considerar todo universalizado. Ou seja, nós já estamos com duas universidades, praticamente duas oportunidades do aluno ingressar. Pela Universidade Aberta do Brasil e pela Universidade Aberta do Piauí, que é a UAP. Então, a UAP foi projetada em três etapas. A primeira etapa já iniciamos em 2017. A segunda etapa em 2018. E a terceira etapa está prevista para iniciarmos agora até o final do ano de 2019. Então, com isso, nós já estamos em 120 municípios, certo? Restando apenas 62 municípios. Dos 224 municípios do estado, incluindo a UAB e a UAP, só faltam 62 municípios para universalizá-los. Então, nesse momento, quantos cursos são oferecidos nesses 60 polos? Faz diferença ou, na realidade, por ser uma modalidade de ensino à distância, é unificado? Olha, na realidade, a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, nós temos 50 polos no estado. Sendo desses 50 polos, nós temos 37, onde a Secretaria de Educação é a mantedora. Desses polos, nós temos vários cursos de licenciatura. Aliás, todos os cursos de licenciatura, certo? No caso da UAP, que por conta da necessidade e o próprio governador do estado decidiu ampliar, ou seja, universalizar. Então, vindo dessa forma, ele sugeriu que a Secretaria de Educação pensasse um projeto. Foi onde surgiu a UAP. Ela surgiu em 2016, onde a gente iniciou com a primeira etapa em 2017, com 60 polos. E em 2018, com mais 60. Então, nós hoje estamos, na realidade, com a UAP, atendendo 120 municípios. Aproximadamente 6 mil alunos, 3 mil para cada etapa. Então, hoje, na UAP, nós ofertamos apenas um curso piloto, que é o bacharelado em administração. Queremos concluir a última etapa até o final deste ano. Essa tecnologia disponibilizada para a Secretaria de Estadual de Educação poder estar nesse apoio à modalidade de ensino à distância pela UAP, ela é unificada com a Universidade Aberta do Brasil? Foi feita uma estrutura própria do estado? Como é que foi feito isso? Olha, a Universidade... Vou contar um pouquinho da história da UAP, da UAB, para chegar até a UAP. A gente, às vezes, confunde os nomes, UAB e UAP. A UAB é a Universidade Aberta. Ela tem a estrutura própria e segue o modelo da CAPES, certo? Ela funciona com aulas de 15 em 15 dias nos polos, onde o professor, à distância, ele ministra aquela aula. No caso da UAP, existe um grande diferenciador, porque nós temos um projeto, um programa, na realidade, chamado Mediação Tecnológica Canal Educação. Onde a UAP, ela entra com essa ferramenta poderosa. Por quê? Porque em vez do professor orientar os tutores para dar aulas nos devidos polos, quem ministra a aula é o próprio professor conteudista. Ele vai para o estúdio e, do estúdio, ele executa a sua aula. O aluno tira dúvida diretamente com o professor que elaborou a disciplina. E a transmissão é via satélite. Então, o aluno, ele assiste a aula na sua própria escola e, em tempo real, ele faz a interação com os professores. E o que é mais interessante é que ele não faz só a interação com o professor, ele faz também a interação com o aluno. Ele conhece a cultura dos outros municípios. De um outro polo, né? E isso é muito importante, é muito gratificante, porque quando você consegue visualizar um colega que está estudando no extremo do seu município e conhecendo as suas raízes, conhecendo as suas culturas, gente, é muito bacana. E eles conseguem fazer essa interação, principalmente nas aulas interativas, como as aulas de seminário, que eles contam a realidade deles, eles mostram os seus municípios. Então, muitas vezes, tem depoimento de alunos que dizem, poxa, eu ainda não conheci o município de Agricolândia e hoje eu conheço esse pessoal já do sul do estado, digamos, de corrente. Então, automaticamente, a gente percebe que a mediação tecnológica, embora muitos considerem como a educação à distância, porque o professor fisicamente não está com ele, mas ele está virtual e ele conversa com o aluno em tempo real. Por isso, nós defendemos que a mediação tecnológica, ela é uma educação presencial. Porque, naquele momento, o professor faz a interação imediatamente com o aluno, tira a sua dúvida imediatamente. E a vantagem do projeto também, da UAP, porque como ela tem característica à distância, em alguns momentos o polo tenha tido algum problema técnico e não consiga receber o sinal que nós sabemos que isso pode acontecer. A tecnologia falha de vez em quando. Exato, mas isso é muito raro, porque o nosso sistema é via satélite, mas mesmo assim pode acontecer. Nós temos o plano B. O que é o plano B? O professor, ele grava a aula no sistema UAB. Então, ele grava a aula e a gente transmite essa aula para o aluno. Então, o nosso tutor presencial, que nós chamamos hoje de coordenador do polo, ele consegue ter esse plano, que é o plano B, antes da execução da aula. E isso comprova que a eficiência das aulas mediadas, porque ou ele assiste em tempo real, ou ele assiste por meio à distância, que é o plano B. Quero agradecer a sua presença aqui, Lourdes Lopes, que esteve com a gente, superintendente de ensino superior da Secretaria Estadual de Educação, falando sobre os cursos da UAP aqui no Estado. Obrigada, Lourdes. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri